Eu acho que o Carilli tem que sair do 4-3-3 por 4-4-2. Não, não, isso aí não. Calma aí, você tem que falar a mudança ali. Agora eu vou te falar a mudança. Por 4-4-2, duas linhas de quatro. JP, Gil, Joaquim Escobar, João Schmidt, Diego Pituca, Rainer, na frente Juliano e Morelos. Essa é uma opção. Se o Carilli optar aí em jogar com o Patrick no lugar do Rainer, nas duas linhas jogando no 4-4-2, aí eu venho com o Xermão, Gil, Joaquim Escobar, Schmidt, Pituca, Otero e Patrick, certo? Aí eu tiraria o Escobar lá de trás e colocaria o Rainer no lugar do Escobar. Porque como o Patrick é um jogador mais lento, não tem velocidade, o Patrick ficaria ali na armação, porque ele é um jogador inteligente, ele é pesado, mas ele sabe jogar, ele ficaria na armação ali meio que pela ponta e no corredor o Rainer passaria com velocidade para fazer cruzamento e encontrar os atacantes do centro.